Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Libras em um minuto! Bom, no vídeo de hoje você vai aprender o sinal de leão. Sabe o sinal de leão? Tem uma confusãozinha aí no sinal de leão e você vai aprender isso hoje. O sinal de leão você vai usar as duas mãos, tá? A configuração de mão vai ser aberta, ok? Dedos separados. Você vai fazer o quê? Virar a mão aqui, a palma fica pra trás. E a partir do midinho você vai fazer esse movimento aqui, ó. Leão. Beleza? Leão. Tem muita gente que acaba confundindo o sinal de leão porque faz assim, leão, tá? Esse também é o sinal de leão, mas é um sinal um pouquinho mais antigo, ok? Hoje se faz muito esse sinal pra leão do que esse sinal aqui pra leão, tá? Esse sinal é um pouco mais antigo, tá? Por que não se usa em alguns lugares esse sinal aqui? Porque confunde com animal, que é muito parecido, ok? Então eu sugiro você a usar esse leão aqui pra não confundir com animal. Beleza? Bom, esse sinal dentro de um contexto de frase, você pode usar assim. Zoológico vê leão lindo. Então de novo, ó. Zoológico vê leão lindo. E aí, gostou? Então, ó, aproveita. Se você não tá inscrito no meu canal, se inscreve aí no meu canal. E compartilha esse vídeo também com todo mundo que gostaria de aprender essa diferença do sinal de leão e não sabe, ok? Tô te esperando aí no nosso próximo LibraZen. Um minuto. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL